Música Mil e uma maneiras de enriquecer do Dr. Joseph Murphy Saiba aqui como transformar sua vida atraindo riqueza, sucesso e prosperidade Narração, Matheus de Faria, exclusivamente para a NK, A Lei da Atração Convidamos você a se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo Torne-se um membro apoiador do nosso canal, o link está na descrição Capítulo 2 As riquezas envolvem você A Bíblia diz, a terra está cheia de benignidade do Senhor Salmos capítulo 33, versículo 5 Há riquezas à sua volta simplesmente porque a presença divina, embora invisível, é onipresente ou está presente em toda parte É como o ar que nos envolve, do qual nunca há falta Cada homem pode respirar a quantidade que desejar e sempre há, ainda, um suprimento interminável de ar Você pode assemelhar essa presença ao oceano, do qual se pode retirar um dedal ou um garrafão cheio de água sem que ele se altere Essa presença é a vida infinita, apartada da qual não existe vida É também substância infinita, do mesmo modo que seus pensamentos e sentimentos são a substância existente em tudo o que você é, faz e possui Sua consciente reconciliação com essa presença supera todo o senso de privação ou carência Pois ela está preenha de substância, a fonte viva da qual fluem todas as benesses e que supre todas as coisas que existem Há bastante de tudo, assim como também abundância de oportunidades para o homem que vive em sintonia com o ser infinito e que pensa em termos elevados Há bastante de tudo Comece agora a compreender claramente que o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado Não há, portanto, qualquer razão para limitar a amplitude do gozo e da experiência daquilo que você pode criar através desse poder Você está sempre se abastecendo na fonte infinita E não precisa jamais se preocupar em não tirar mais do que lhe compete Pois a fonte infinita é inesgotável e eterna Ontem, hoje e sempre A maior tolice do homem é não ter ideia das verdadeiras riquezas existentes em seu íntimo E considerar as condições, produtos e bens exteriores como as verdadeiras riquezas ao invés do poder criador da sua própria mente Lembre-se de que não há limite para retirar aquilo de que necessita desse depósito infinito Sua verdadeira riqueza consiste em identificar-se com a fonte da opulência e das grandes riquezas Pense em opulência Isto é, em grandes coisas Pense generosa e liberalmente E terá benesses fluindo para você de todas as direções Tais como dinheiro e inúmeras outras coisas Todas representando diferentes formas de riqueza Onipotência está em seu próprio íntimo Você dispõe, portanto, de poder suficiente O homem que adquire consciência das riquezas infinitas de Deus existentes em seu íntimo Dispõe de paz infinita, de alegria sem limites e de harmonia absoluta Além de um número também infinito de ideias de sucesso Expansão, melhoria, progresso e criatividade de todos os tipos e variedades intermináveis Todas as coisas ficam prontas quando a mente também o está Recebi uma carta de um homem de negócios Que dizia como foi levado a acreditar que a pobreza era uma virtude E como essa crença supersticiosa, implantada em seu subconsciente Vinha do seu bem-estar pessoal Entretanto, após ouvir, certa manhã de domingo Algumas preleções minhas passou a afirmar várias vezes por dia o seguinte Da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da sua vida Eu também sou um prolongamento da sabedoria, do poder e da energia criadora de Deus Sou um filho de Deus E herdei todos os direitos, privilégios e benesses de suas riquezas Minha mente está concentrada em Deus E todo o meu ser sente a sua presença invisível Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com suas riquezas Proporcionando-me harmonia, inspiração, benesses e uma abundância de coisas Estou em consciência com o Senhor Seu poder criador é também meu Sua sabedoria, força, inteligência e compreensão São igualmente minhas Sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades E seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso Meu bem-estar e minha fartura Minha mente e meu coração estão abertos às riquezas do infinito E a prosperidade responde a todos os meus esforços Deus e o homem são uma mesma criatura O Senhor e eu somos uma só pessoa A oração acima é muito bonita e também muito eficaz Esse homem prosseguiu repetindo-a três a quatro vezes por dia em seu próprio escritório E como resultado, abriu mais três lojas e admitiu mais 25 empregados para operar e supervisionar seus negócios O pretenso milagre consistiu simplesmente numa reformulação mental e no cultivo do espírito da opulência Problemas financeiros e recuperação Um jovem rapaz de 16 anos, morador em minha vizinhança Veio ver-me e disse-me que seu pai não queria deixá-lo cursar a universidade para ser engenheiro Seu pai vivia constantemente dizendo Não temos dinheiro para pagar a universidade Não temos com o que pagar a hipoteca da nossa casa Nem a promissória a vencer no banco Nunca temos o suficiente para as despesas Esqueça isso Pode-se ver a razão dos problemas financeiros desse pai Ele estava constantemente preocupado com deficiências, limitações e restrições financeiras de todos os tipos E seu subconsciente naturalmente se comportava de acordo com seu modo habitual de pensar Pense em riqueza e ela lhe aparecerá Pense em pobreza e ela se fará presente Mudança de atitude produz maravilhas Expliquei ao pai daquele rapaz Que tudo o que precisava era cultivar o sentimento da opulência E imaginar constantemente que possuía toda a sorte de riquezas Em consequência, todas as noites antes de dormir Ele imaginava que havia recebido uma carta do filho Dizendo-lhe como estava feliz por estar na universidade E agradecendo-lhe por tudo o que fizera por ele E mais ainda, silenciosa e convictamente, afirmava Deus é a fonte eterna do meu provimento E atende permanentemente a todas as minhas necessidades Durante o dia, quando lhe vinham à mente pensamentos tais como Estou sem dinheiro Não sei como vou pagar minhas contas Que tenho para dar Estou quebrado, etc Nunca permitia que a sentença se completasse em sua mente Persistia na neutralização do sentimento da negatividade Afirmando imediatamente Deus é a fonte permanente do meu provimento E atende instantaneamente a todas as minhas necessidades Frequentemente, de início Repetia isso de 30 a 40 vezes por hora Mas após alguns dias O momento e a força dos pensamentos negativos habituais Se desvaneceram E cessaram de atormentá-lo A seguir Quase milagrosamente Ganhou uma grande importância em dinheiro Com um bilhete de loteria premiado Que lhe permitiu pagar todas as suas dívidas E lhe deu grande confiança e fé No poder de sua mente Para atender a todas as suas necessidades A qualquer tempo E em todas as partes Hoje em dia Seu filho está na universidade que escolheu E profundamente agradecido Pela descoberta das verdadeiras riquezas Esse pai E esse filho Jamais terão receio Ou vacilarão Se defrontarem com emergentes Ou problemas financeiros Fórmula mágica de pagar contas Um farmacêutico de Londres Na Inglaterra Que assistiu as minhas preleções Alguns anos atrás Disse-me que havia começado a vida Praticamente do nada Para abrir sua farmácia Tomara dinheiro emprestado do sogro Que constantemente exigia o pagamento da dívida As contas estavam por pagar E ele se encontrava em situação desesperada Entretanto Em uma de minhas preleções em Coxton Hall Em Londres Alguns anos antes Ouviram-me dizer o seguinte Sempre que receber uma conta de alguma coisa Agradeça imediatamente Por ter recebido importância igual Após raciocinar um pouco mais sobre essa filosofia Ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente E como a mente se fixa em tudo o que aumenta E multiplica extraordinariamente Seu negócio passou a melhorar Três médicos da vizinhança Começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia Fico feliz em dizer que atualmente Aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário De três farmácias muito bem sucedidas da cidade de Londres A imagem mental do recebimento paulatino Da importância da conta Se fixou em seu subconsciente E ele sabia que a imagem mental do dinheiro Era a substância das coisas desejadas E a evidência de coisas invisíveis Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios E em todos os casos Eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos E tudo o que com fé pedires em vossas orações A vez de receber Mateus capítulo 21 versículo 22 Trato de problemas financeiros O primeiro princípio da arte de ficar rico É compreender que o pensamento é o único poder intangível Que pode proporcionar as riquezas tangíveis existentes No depósito do infinito Cada coisa, forma e processo criado que existe no universo É a manifestação visível de um pensamento da inteligência infinita Quando o ser infinito pensa em um movimento O pensamento traduz esse movimento Quando ele pensa em uma forma O pensamento assume essa forma Esse é o modo pelo qual todas as coisas são criadas neste mundo Você vive em um mundo do pensamento E tanto para ficar rico Como para solucionar seus problemas financeiros Faz-se necessário fixar-se continuamente em pensamentos de riqueza De prosperidade e de sucesso O ser infinito teve de pensar em uma sequoia para dar-lhe existência E o pensamento se desenvolveu para produzir aquela árvore Muito embora se fizessem necessários vários séculos para sua consecução O pensamento infinito, ao pensar em uma sequoia Não determinou a formação instantânea de uma árvore adulta Mas pôs em movimento todas as forças necessárias para produzir a árvore Através da sabedoria subjetiva existente em sua semente Igualmente, quando você deseja libertar-se de todos os problemas financeiros E de todos os tipos de dificuldades pecuniárias Faz-se necessário compreender que você é também um pensador E que pode dar origem a ideias, planos e objetivos E mais ainda Adquirir consciência de que todas as estruturas Invenções e coisas feitas pelas suas mãos Existiram em primeiro lugar Em sua mente como imagens mentais Você não pode criar nada neste mundo Sem que antes a tenha concebido mentalmente Sendo isto verdade, sature a sua mente com expressões tais como Creio de forma absoluta em Deus e em todas as boas coisas Sei que estou em condições de enfrentar qualquer situação em qualquer oportunidade Pois Deus é minha fonte imediata de provimento Proporcionando-me todas as ideias necessárias na época e forma corretas As riquezas de Deus fluem permanente e livremente em minha vida E existe sempre um provimento divino Com a repetição destas frases Sei que minha mente ficará condicionada para receber o provimento divino que flui permanentemente A reiteração dessas verdades e o sentimento da sua realidade existente em seu coração Desenvolverá o espírito da opulência E a despeito da situação econômica Das flutuações da bolsa de valores e de outras circunstâncias Você estará sempre amplamente provido Seja qual for a forma assumida pelo poder do dinheiro De 5 mil a 50 mil dólares anuais Há alguns anos, um vendedor que assiste as minhas preleções dominicais E que ouve diariamente meu programa do rádio Perguntou-me Como posso ganhar 50 mil dólares em um ano? Sou casado e tenho três filhos E o que eu ganho mal dá para as despesas Minha mulher também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico Em muitos casos, a explicação é a própria cura Expliquei-lhe que a imagem ou padrão mental de riqueza existente em sua mente Era a primeira causa do problema Ela é a substância real de riqueza Ainda não violada por condições anteriores de deficiência Limitação ou restrição de qualquer espécie Seu ponto de partida foi a imagem mental Após compreender que esse é o modus operandi de toda a revelação Seja no âmbito da mente universal ou da sua própria mente individual Que é parte daquela Este vendedor chegou à conclusão De que tudo o que precisava fazer Era transmitir sua imagem mental ao seu subconsciente Para que o resultado ou a manifestação daquela ideia se concretizasse O resultado de nossa conversa foi o seguinte De acordo com esta carta Prezado Dr. Murphy Pouco depois de lhe ter falado Todas as manhãs, durante três meses Impus-me o tratamento do espelho Após fazer a barba Permanecia em frente ao espelho E dizia em voz alta Pausadamente E com um sentimento de convicção John Você é um sucesso tremendo Vá ganhar 50 mil dólares em um ano Você é um vendedor excepcional Ficava repetindo essas palavras todas as manhãs Durante dez ou doze minutos Sabendo que estava estabelecendo em meu subconsciente Uma ideia mental Equivalente a 50 mil dólares E que seria bem sucedido Desde que minha mente ficasse psicologicamente impregnada com tal ideia Fui então solicitado a falar em público Por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores Aproximadamente dez semanas Sendo cumprimentado pelo vice-presidente Fui a seguir promovido e designado Para trabalhar num distrito mais lucrativo Com um salário anual de 10 mil dólares No ano passado Entre comissões e salário Meus rendimentos ultrapassaram os 50 mil dólares A mente é a verdadeira fonte de riqueza E de todas as riquezas divinas Trabalho árduo sem sucesso Certa vez Entrevistei um jovem executivo Que me disse o seguinte Trabalho duramente Fico longas horas na companhia E todas as noites faço esta oração Deus me está ajudando A prosperar de todas as formas E estou pronto para aceitar Tudo que de bom me está reservado Não obstante Nada consegui até agora E faz cinco anos Que não tenho um aumento de salário Ou uma promoção Admiti-o entretanto Aquele jovem Que sentia ciúmes e inveja Do sucesso e das promoções De seus antigos companheiros de colégio Que também trabalhavam na organização Todos haviam obtido êxito E até mesmo o tinham ultrapassado Isto o deixava amargurado Levando-o a criticar o progresso deles Esta era a razão Por que ele nada conseguia Os pensamentos negativos Que dedicava a seus amigos E a condenação do seu sucesso Das suas promoções E da sua riqueza Eram as causas que impediam Que alcançasse a riqueza E a prosperidade Pois estava assim Condenando também As coisas pelas quais rezava Ele estava na verdade Injuriando e magoando a si próprio Pois era o seu estado mental negativo Que produzia tais pensamentos e sentimentos Sua oração era Na realidade Contraditória Por outro lado Dizia Deus me está ajudando A prosperar E por outro Manifestava Silenciosamente Ou em voz alta O seu ressentimento Contra as promoções E os aumentos de salário De seus companheiros Esse jovem executivo Começou a compreender Que sua mente Era um elemento criador E que os pensamentos Que dedicamos A outras pessoas Refletem sobre nós mesmos Decidiu Em consequência Mudar sua atitude mental E muito especialmente Desejar sempre A seus companheiros Saúde Felicidade E paz Assim como também Todas as benesses da vida Adquiriu enfim O hábito de regozijar Com a prosperidade Promoção e sucesso Que alcançavam E com a manutenção Dessa atitude Tudo aquilo Veio igualmente A beneficiá-lo Sua mudança de atitude Mudou tudo em sua vida Obtenção de estabilidade financeira O dinheiro É um elemento de troca É um símbolo De liberdade Beleza Luxo Poder Refinamento E de uma vida alegre E de riqueza O dinheiro Pode ser considerado Como uma ideia divina De manutenção Da situação econômica Das nações E deve ser usado Com sabedoria De forma judiciosa E construtiva Você pode tornar-se Financeiramente estável Incutindo em sua mente Eu O dinheiro Não é apenas bom Mas muito bom E que beneficia A humanidade Sob inumeráveis aspectos Em sua mente Continue a imaginar Que é um centro Distribuidor Possuidor de toda sorte De riquezas E que está Autorgando Todas essas benesses Aos outros Ao proceder De tal forma Você está preparando O caminho Para receber recursos Ainda muito maiores Você está certo E sabe No fundo Do seu coração Que tem o direito De dispor De uma grande Quantidade de dinheiro Que espera fluir Em avalanches De abundância Sua segurança E felicidade São o resultado Da utilização Sábia do poder E da sabedoria Existentes Em seu subconsciente A vida O recompensará Se acreditar No sucesso E aceitá-lo Como o seu direito Divino O verdadeiro segredo Para a obtenção Da estabilidade financeira Está em sentir-se E imaginar-se Constantemente Servindo aos outros Com grandeza E de uma forma Mais ampla E mais maravilhosa Imagine-se Como o recipientário De sucesso E abundância Cada vez maiores Aceite todo O dinheiro recebido Em profundo Reconhecimento E use-o Livremente Manifestando Sua gratidão Ao ser infinito Do qual fluem Todas as benesses Use frequentemente A seguinte oração Que estabelecerá Em seu subconsciente A ideia De estabilidade Financeira Sei que o dinheiro É uma ideia Da mente divina Que simboliza riqueza Considero-o como Um meio de troca Todas as ideias De Deus São boas Deus criou Todas as coisas E todas as suas Criações São boas Muito boas O dinheiro Também é bom Use-o Sábia Judiciosa E construtivamente Use-o Para beneficiar A humanidade O dinheiro É um símbolo Muito conveniente Com cuja circulação Me regozijo As ideias de Deus Estão instantaneamente À minha disposição Disponho de um provimento divino Deus é minha fonte De suprimento É Ele que me supre Permanentemente Riquezas de todos os tipos Fluem para mim E em avalanches De abundância Há somente um Deus E uma mente Toda ideia existente Na mente de Deus É espiritual Meu relacionamento Com o dinheiro É amistoso O dinheiro É um símbolo Da riqueza de Deus E da sua abundância Infinita A ideia de dinheiro É onipresente Sou daqueles Que possuem Toda a riqueza Do mundo Uso o dinheiro Apenas para o bem E lhe agradeço Senhor Por seu provimento Sínteses do capítulo 2 Pontos importantes 1 A riqueza está à sua volta Simplesmente porque você vive Se move E pertence a Deus Que por sua vez também vive Se move E está sempre em você Deus é onipresente E portanto Todas as riquezas Estão em toda parte Tanto em você mesmo Como à sua volta 2 O poder criador Que existe em você É ilimitado E inexaurível Sua verdadeira riqueza Reside em sua própria Identificação Com o espírito Da opulência 3 Concentre sua mente Em Deus E sintonize-se Com o infinito Depósito de riquezas Existente em seu íntimo Que essas riquezas Automaticamente Ocorrerão Em sua vida 4 O pensamento Em deficiências Limitações E restrições Apenas contribui Para o seu aumento Aquilo em que você Concentra sua atenção Se manifesta De forma ampliada Em seu mundo 5 Compreenda que Deus É a sua fonte Eterna de suprimento Que atende A todas as suas necessidades Em todos os momentos E maravilhas Acontecerão em sua vida 6 Uma fórmula mágica De pagar dívidas E de eliminar Todos os débitos Consiste em dar graças A Deus Por ter recebido A mesma importância Em dinheiro No momento Do recebimento De qualquer conta Destarte Aquela ideia Irá gradualmente Se fixando No seu subconsciente 7 O pensamento É o único Poder imaterial Que se conhece E que pode Produzir riquezas Tangíveis Que existe No depósito invisível Pense em riquezas Que elas lhe aparecerão Pense em pobreza Que ela se fará presente 8 A imagem Ou padrão Mental De riqueza É a primeira Causa relacionada Com a riqueza É a substância Das coisas Que se desejam E a evidência De tudo aquilo Que não se vê 9 A condenação A riqueza E prosperidade De outrem É prejudicial A si próprio Sua mente É um elemento Criador E tudo o que você Pensa para os outros Está também Pensando para si próprio Você é um pensador E seu pensamento É um elemento Criador 10 Obtenha a estabilidade Financeira Identificando-se Mentalmente Com a fonte Eterna de suprimento Que nunca se esgota E pelo desejo Profundo De servir aos outros Com maior grandeza E de forma Mais nobre E ampla Deus proverá Todas as suas necessidades E sempre haverá Um provimento divino E ampla Todos as suas necessidades E isso é E um Cerra adds Amém. 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 Amém.